Olá, eu sou o William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios lançou uma pesquisa para saber da população o grau de satisfação com os serviços digitais oferecidos pela Corte. A iniciativa da ouvidoria da instituição ficará disponível no site do Tribunal de forma permanente. De acordo com o TJDFT, o índice de satisfação com os serviços digitais prestados será apurado a partir da média ponderada das avaliações feitas pelos cidadãos. E os serviços avaliados da pesquisa serão ampliados a cada 30 dias até que se tenha a totalidade dos serviços descritos na carta com avaliação disponível. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia abre inscrições para o programa de capacitação para estagiários de pós-graduação. O prazo termina no dia 9 de agosto. O curso ocorre na modalidade virtual, no período de 14 de agosto a 30 de novembro, e será ministrado em 13 módulos temáticos que contemplam múltiplas áreas do direito. O Tribunal de Justiça do Ceará realizou a doação de 2.918 equipamentos eletrônicos apreendidos, incluindo celulares, notebooks, tablets, câmeras fotográficas e caixas de som, aos estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado. No caso de itens com inviabilidade de conserto, o uso é para treinamento dos alunos em técnicas de reparo e manutenção de eletrônicos. Também uma prerrogativa para promover os meios adequados para a destinação de material não utilizado ou seu correto descarte. O Justiça agora fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. O Justiça do Ceará 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 A CIDADE NO BRASIL